Olá meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Pensamento e Vida, um livro fabuloso, super importante para a gente, para as nossas vidas mesmo, uma psicografia de Chico Xavier e um livro escrito pelo espírito de Emmanuel. Nós estamos no capítulo 10 que fala sobre Entendimento, ele começa assim, o cultivador do campo não prescinde do arado com que sulcará o corpo da gleba, o estatuário recorrerá ao buril para afeiçoar o mármore, a ideia criadora que lhe inflama a cabeça. A criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Entendimento que simbolize fraternidade, operante, simpatia que se converta em fulcro de força atrativa exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós em regime de circuito natural, categorizando-nos bons ou maus conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que no fundo constituem cargas de energia eletromagnética, com as quais ferimos agressivos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhes marcamos a rota. Quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos por atividade reflexa o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. E quando generosos e compreensivos, somos prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos consequentemente a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. Responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas segundo a natureza de nosso chamamento. Até o ingresso da consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz, com que se alteiam para os sismos da evolução e pela face de sombra, pela qual ainda sofrem a influência da retaguarda. A própria posição vulgar do homem na terra vale por símbolo dessa condição específica. Por cima do fulgor pleno do sol, por baixo da escuridade do abismo, todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro e todos padecemos os reflexos do passado a se nos projetarem sobre a existência, desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas. Há que buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Para começar, precisaremos separar o criminoso da criminalidade, como o lavrador, que estabelece a diferença entre o verme e a plantação, para abolir o domínio do primeiro e enriquecer a utilidade da segunda. E assim, como o trabalhador rural extingue a praga, salvando a lavoura, é necessário que o nosso entendimento improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu sobre o guante da delinquência, sem alentá-la. A pequenar-se para ajudar, sem perder a altura, é assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. Entretanto, só o culto infatigável do entendimento pode garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço de aburilamento em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina, a expandir-se de nós em reflexos de protetora renovação. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.